O cara me entra porque ele entrou com a cabeça pra cá E depois ele entrou com a cabeça pro outro lado E aí quando o cara entra com a cabeça pro outro lado Eu tenho uma Kimura aqui Uma Kimura é uma chave de braço também E aí eu caí, peguei o braço E já chamei o Chris Weidman Então a vez de dar o seminário Chamei o cara pra disfarçar, tá bom Chamei o Chris Weidman, começou a mostrar a posição No meio do octágono mesmo E o presidente me chamou Vem cá, vem aqui Me chamou no canto Vem cá, chamou o tradutor Fala pra ele que eu quero que ele ajude Todos os meus atletas, não sei o que Ele vai vir aqui de vez em quando Me ajudar E queria que eu ajudasse o Abdu Eu falei, acho que era Abdu Eu quero que tu ajude ele a treinar Porque o cara é pesadão também Eu falei, claro que ele tá louco Daí liguei pro meu manager na hora Daí falou o manager americano O Ali, não é nem americano, é egípcio O Ali pegou conversando com o presidente Aquela coisa do tradutor aqui Não, não, fecha o contrato com o Verdun aí De representação De representar o time da Armat Silla Então eu comecei a representar Eu representei ele durante três anos Então quando eu falava de alguma coisa Sempre a Armat Silla Eu tava como representante Do MMA do presidente Entendeu? Aí que eu vou chegar no... Eu fiz toda uma volta, mas foi boa a história Não, a história tá maravilhosa A historinha, a historinha Daí quando eu vi Aconteceu isso De ele não fechou o contrato Mas eu peguei Vou dar uma resumida, tá? Daí eu peguei, saí A gente foi embora O avião Tava esperando uma hora A gente O avião Que era de linha normal Tava esperando a gente Durante uma hora Tava todo mundo dentro do avião Esperando a gente O presidente mandou esperar Espera, acabou E as pessoas normais Esperando? Claro, as pessoas esperando Dentro do avião O pessoal tava te amando Uma hora Tava te amando Tá louco A gente entrou Os caras tudo nos olhando assim Pum, Moscou Pum, vamos embora Tá tudo certo Daí quando passou Acho que um mês Não sei quanto tempo passou Depois eu fui convidado Pra outro Daguestão Daguestão é outro país Pra fazer uma presença também Você ficou famoso De fazer esses bagulhos E contando Mas era outro país Nossa, era outra coisa Outro país Aí quando eu vi Fui pro Daguestão Fiz a presença Eu e o Anderson Silva Tá ligado o Anderson Você acha que eu sei Quem é esse menino? O Anderson Eu e o Anderson Mas o Anderson Foi por ele também Um cara que contratou os dois 25 pra cada um Vambora, vamos lá Então fechou Vamos lá No Daguestão Outro evento Um dia só O mesmo esquema Viu o evento Vai embora no outro dia Só que em Moscou Tu tem que ficar um dia Pela conexão Tu tem que ficar em Moscou Daí os caras te botam Naquele hotel Constelação Cheio de estrelas Tá ligado? Aí fica no hotel Até na conexão Outro dia Só que o Anderson Foi embora antes Ele conseguiu uma conexão E foi embora antes Ele e o joinha Que era o manager dele E eu fiquei No outro dia Tô lá no quarto Vendo ali um Youtube ali Quando eu vi O cara me liga Na recepção ali Do hotel Ô Verdun Tem um representante Do presidente Queira falar contigo Eu falei Como assim? Ué Eu fui pro Daguestão Presidente da Tietchan Como é que ele sabe Que eu tô aqui? Sabia Desci O cara sabe né O cara sabia O presidente Daí pegou E liguei pro Ali de novo Ali E aí Ali O que que eu faço? Não, não Tem alguma coisa Pra fazer em Los Angeles Então eu falei Não tem nada pra fazer Então vai lá ver o presidente Rapaz O cara quer te ver Vai lá ver o presidente Daí cheguei Lá no Na Tietchan Cheguei direto Pro palácio Eu pensei Ah vou ficar no hotel Pensei eu Não, direto no palácio Fiquei no palácio Do presidente Nossa Tietchan Então os caras te amam Palácio Palácio Mas é que eu vou ter que mostrar Pra vocês Palácio é palácio Não é brincadeira Não é filme Cheguei no palácio Primeiro andar Segundo andar E o terceiro É só dele Só dele E eu fiquei no segundo Lá Daí os caras Tá com fome Eu falei Tô com fome Claro que eu tô com fome Tô com fome Daí botaram um banquete No quarto Pra mim No mesão Irado Comecei a comer E não tinha nada Fazer Eu fiquei ali esperando Tinha que falar Pô tá aí Tô aí Mas se o presidente Não me vem me ver Tá tudo tranquilo Aí quando eu vi Tô ali Meti um ranco Vendo um negócio Começou a passar o tempo Era meia noite e meia Já Meia noite e meia Quando eu vi Eu fiquei pensando Será que Não, não pode ser Será que o presidente É brioco Não pode ser Não, não pensei Não pensei Dos nossos Pensei Aí quando eu vi Meia noite e meia O presidente Bateu na porta Aí bateu na porta Assim eu falei Puta Já me levantei Já puta Agora fodeu Fazer o que Atender o presidente Minha noite e meia Entrou o presidente Assim Com dois guardas Um de cada lado Assim no meio Vou morrer agora Não, não, não é Daí ele falou assim Ele fez assim pra mim Fez assim Duas Será que é duas Será que é duas Puta que loucura Duas opções Ah tá Duas opções Eu deduzindo Porque não tinha tradutor Aí ele fez assim Pum Entendeu Que nem o Frank Miriam Eu me lembrei Puta Ou Pum Ou Ei Tamo aí né Do nosso Brasil Entendeu É tudo certo Tá vivo né Olha que porta Aí ficou Aí ficou Aí eu voltei Só mais Aí eu voltei Pra Tietchan Só mais Sete, oito vezes Só Ah, pouquinho Mas era só mais uma opção Não, daí que veio o carro Desculpa É claro que é óbvio Que essa última parte É brincadeira Mas tudo que eu contei É verdade Só a última parte Que é brincadeira Você é muito piadista Não, dos nossos Aí quando viu Dos nossos Aí quando viu O que aconteceu Aí eu tava lutando Lutando no UFC Aquela coisa toda Dei uma entrevista Pro Joe Rogan Tá ligado Joe Rogan Nossa Nosso pai Gente boa demais O Joe Rogan Botei lá O Rafinha Márcio Foi lá Que foda Foi você que fez a ponte Isso, eu fiz a ponte Ele até me agradece Eu gosto muito do Rafinha Gente boa demais E aí quando viu Tô lá na luta Rolou a luta ali Na minha luta Ganhei Pô, entrevistinha Entrevista Aquela coisa toda O Joe Rogan tava saindo Eu peguei o microfone Eu falei Armatzila Dos nossos Quando eu falei Armatzila Desci do Octagon O presidente me ligou No FaceTime Perdoa, gostei muito Armatzila Pá, pá, pá Não sei o que Faz assim ó Quando tu tiver na tua casa Tu vai aonde tu quiser Pega o carro que tu quiser Eu quero te dar um carro de presente Eu falei Não faz assim, presidente Não, não Pode ir É comigo a branca Pode pegar o carro que tu quiser Daí começou na boa Você sabe como eu sou na boa Vocês viram que eu sou na boa Fui na Mercedes Aí fui na Mercedes No outro dia Não, claro Dos nossos Já tava em casa Já fui na Mas garantiu Vai queimando de ideia É, fui na Mercedes Ali rapidinho Dos nossos Na Mercedes Rapidinho ali Aí peguei Peguei um lá Que tem um kit Que chama Bravos Não sei se vocês ouviram falar É o Mercedes AMG Ah sim Mercedes AMG Já é o top Sim Aí tu bota o kit Que daí é o Bravos Entendeu Nossa 240 mil dólares 241 mil Era 241 mil dólares Pouco Entendeu Na época Baga Usei o carro Tá louco Mercedão Irado Grandão Não, não Calma aí Calma aí Como que foi Você chegou lá Você escolheu Você escolheu Não, não, não Só mandei a continha Só a continha Tá louco Mandei o cara aqui Agora manda pra esse número aqui No outro dia No outro dia Tava pago Tava pago Tá louco Deus o livre No outro dia Só que eu fui buscar o carro Uma semana depois Single leg Eu não peguei o carro na hora Porque eu tinha que botar o kit O kit Bravos Tá ligado? O Bravos Como te falei É um kit Não chegou lá ainda Mas aí vamos chegar É não Tem o Entendeu Você tinha o Platino Tinha o Gold Tinha o Prata Eu fui no Platino Eu sou humilde Sabe disso Aí peguei o carro irado demais A minha mulher não gostava muito Porque fazia 750 cavalos Nossa Os nossos 750 Vou mostrar o vídeozinho Caralho Parece um Aras Que isso Deixa eu ver esse carro Você tá com ele ainda Não, não Deixa eu contar a segunda parte Ah não Daí quando eu vi Passou um ano O carro irado Tava lá em Big Bear Tava indo pra minha casa em Big Bear Levei até O cara tava comigo Era o meu arquiteto Pra mudar alguma coisa na casa Não sei o que Quando eu vi Voltando Descendo a serra Como se fosse a serra em Big Bear Pra Los Angeles O carro me dava uma pane no carro O carro funcionava O carro ligado Mas não tinha tração Tu acelerava Parecia que tava num ponto morto Mas o carro tava engatado Eu falei Filma aí Daí o cara filmou O arquiteto filmou Mostrei Mandei pra Mercedes Aqui ó O carro não funcionou Não, não, Verde Só um pouquinho Vamos trazer o Como é que é o mecânico Lá da Alemanha Pra ti Não sei o que Fiquei um mês sem carro Mas claro Era o outro carro Óbvio, né Mas fiquei um mês sem carro Pô, daí aí Quando eu vi Me chamaram Chega aí Aí chegaram lá Cheguei na Mercedes Lá, né Quando eu vi O cara falou assim O negócio é o seguinte A mulher, né E falou assim Tem duas opções De novo, né Caralho Caralho Ou 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 O cara adora Ah, duas opções Duas opções Daí eu falei Ela falou assim Ó, te damos um carro novinho Igual Exatamente igual o teu Ou te devolvemos dinheiro Um ano depois disso Exatamente O que eu 241 mil dólares Não era menos Porque eu usei o carro Não, é exatamente O que tu pagou Né O que o presidente pagou Aí Daí eu peguei Fiquei assim Eu já olhando Pra aquele chequezinho Em cima da mesa Sabia que tava ali, né Ela me deu o cheque assim Daí eu falei Não, mas tu tem certeza Verdun Eu só dei aquela puxadinha Sim Muito obrigado Ela disse Não, não Só um pouquinho A gente vai pegar um carro Pra te levar pra casa Eu falei Não, eu pego um Uber Tá tranquilo Muito obrigado Que eu vou Claro, não sei No meio do caminho Você arrepende É verdade Daí foi isso Na real A história do carro foi essa Mas se eu te mostro Dos nossos É outro nível É outro nível Só o que você falou Armatsila Armatsila Ô, será que ele tá assistindo Pra nós falar, Mítico? Armatsila Armatsila Mano, eu aceito um Peugeot, velho Tem certeza Não, ele tem palácio, né É Eu acho que eu ia pedir Aquela aposta Que nós tava falando ontem Com